Estamos aqui porque, no vídeo anterior, quando a gente colocou o Luiz contra a parede, ele vazou. Vazou. Teve cinema, não teve? Ele viu assistir Harry Potter. A gente tá aqui no meu banheiro, no último lugar da casa, pra ele não ouvir, gente, porque ele foi olhar pro quarto dele. Quem não tá entendendo nada, nada, nada? Oi, gente, eu sou a Camila Loures, esse é o meu, o seu, o nosso canal. Com frio na barriga, quando a tua bunda mexe, sobe, desce, 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 sobe, desce. Esses safados aqui, integrantes da família Loures, fizeram um vídeo, né, ali, Camila Loures estará morando, né, e vieram pra incógnita pra mim. E lá eu respondi, vai lá pra vocês assistirem. Trouxeram provas, trouxeram. Só que no final desse vídeo, trouxeram provas, trouxeram, mas eu respondi lá, vai lá assistir. No final desse vídeo, na verdade, durante esse vídeo, o Ricardo, que é, né, companheiro do quarto dele, contou que... Mais ou menos, eu joguei no ar. Jogou no ar. Eu joguei no ar, galera. E o Luiz tá de conversa como integrante do elenco B de São Paulo. Não, não, mas ela já tinha postado na história. Ela postou na história, ela abriu assim, ó, caixinha de perguntas, o que vocês querem ver no meu celular? E aí perguntaram pra ela, é, direct. E o que que tava lá na direct? Tava lá, Luiz Cardoso, não, não. Isso então não é segredo pra ninguém, até. Não é, não é, não é. Mas você levantou a pauta, então, só... Eu parei no princípio, tá? Futuquei a... Na verdade, foi, na verdade, foi nós três aqui, ó. O Ricardo falou que ele tava conversando. Essa tinha visto no direct, eu falei que eles tinham marcado cinema essa semana. Não, mas que aí? Porque o Paulo já disse que esse não... Então foi informação atrás de informação. Eu já sabia dessa também. E aí, o que que acontece? E aí, o que que acontece? Quando a gente jogou no final do vídeo o Luiz ali, ele vazou. Inclusive, Felipe, fica ali pra ver se ele não tá vendo o que eu vi, deixou? É, o que que acontece? Eu, logo, o que que eu fiz? Mandei mensagem pra quem? Pra ela. Ela mesmo, que vocês tão pensando. A única integrante do Aleco Bezzi. E aí, eu mandei pra ela, você pode vir aqui em casa agora? E ela disse, posso. E ela está chegando. E nós vamos tirar a prova do que está acontecendo. Só que aí tem mais coisa. Nós vamos ter trollagem aqui no rolê. E aí, o que que acontece? É verdade. O Ricardo é complicado. O Ricardo é complicado. O Ricardo é complicado. O Ricardo é complicado. Gente, pra quem assiste os vídeos do canal, sabe que sempre que a gente fala que Baby Lowry é do Luiz, ele fica em choqueio. Ele fica em choqueio. Ele fala que foi uma... O que a pastora diz que foi de família e família. Porque o que aconteceu, a avó dele teve a mãe dele com 18 anos Aí a mãe dele teve ele com 21, sei lá Ah, sei lá o que que é De 4 em 4 anos De 4 em 4 anos E aí, mas diz ele que vai ser pai novo E que ele não quer isso Ele já tá ficando muito nova É E aí, a gente vai trollar com o que? Com um baby Então, o baby, igual o filme O baby vai estar aqui, ó Na porta da casa A cegonha deixou na porta da casa A cegonha deixou na porta da casa E quando ele A gente vai falar que é pra ele, né? Abrir, a gente vai falar Bateu campainha lá pra você Vai lá buscar E quando ele pegar A gente vai falar de quem que é De quem que é De quem que é E a Maria Vai estar atrás falando É nosso, Luiz Certo? Mano, o vídeo O vídeo Na moral Nós vamos trollar a prank, mano Se você tá entendendo Deixa muito like Porque essa prank O Luiz tem trauma De ser pai, mano É, deixa mesmo Então deixa muito, 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 muito like Se inscreve no canal E ativa o sininho de notificação Pra não perder nenhum vídeo Se perder, eu faço a maratona Que eu valorizamos os dois vídeos por dia Sábado e domingo E é isso, galera E se vocês quiserem A gente vai atrás Do namorado pra... Isso, vamos em busca Vamos Então agora é só esperar 200 dentes em 24 horas Nossa, caraca Um vai dar Vamos lá Vamos esperar então A Maria chegar Chegou, gente Nossa maravilhosa Maria Saudades, amiga Gente, ela chegou A gente passou com ela por trás Pra ela chegar aqui no meu quarto E vamos explicar pra ela O plano agora Seguinte No final do vídeo Você vai entender o que é A gente precisa que o plano Você siga o plano Essa boneca Vai estar na porta lá de casa E aí a gente vai descer Com o Luiz pra lá Quando ele abrir a porta Ele vai ficar tipo Ai, vocês estão zoando Não sei o que Não sei o que A gente vai falar Não, pô Pega aí, é seu Mas de quem que é a mãe? Quando dessa deixa Você vai estar... O pessoal da produção Já vai ter descido com você Quando dessa deixa Mas quem é a mãe? Aí você fala Só eu, uai Aí você fala Tá? Eu amo Eu amo A gente da Maria Sempre apareceu de nada É isso Então pronto Amiga, então a produção Já tive isso aqui Pra te levar Vamos nos posicionar E começar nosso plano Bom, gente Vai começar então o plano A casa tá toda uma escuridão Não sei porquê Mas enfim Vamos lá Luiz Oi É, tem uma encomenda Pra você lá embaixo A gente que pediu Vai lá Na verdade falaram Pra gente que chegou Pra você Que te mandaram Vamos ver essa, cara Aê 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 Lulú 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 Deixa eu ver seu bebê, uai Já viu seu bebê, uai? Tem um bebê, cara O que? Esse filho é seu Esse filho é seu A sequência deixou pro... Luiz Esse filho é seu Estão passando até limite, pai Segura aí Segura aí Segura aí Não tem mãe, não tem filho, eu não... Mano... Eu sou eu, mãe, gente! Eu sabia que vocês estavam armando alguma coisa. Relaxa, relaxa, relaxa lá. Eu sabia que vocês estavam armando alguma coisa. Infelizmente, pelos meus sete anos de canal, quando as luzes apagaram, mano. E ficou tudo muito suspeito. Não, mas estamos apagando com a razão. Mas aí eu já sabia que estava acontecendo alguma coisa. Esse vídeo é porque... Nem a Maria sabe por que é esse vídeo. Só pediu que ela vim aqui. Porque a gente precisa descobrir uma coisa que está rolando aí. A Boca Loures soltou. A Boca Loures rolando. Esses dias, você jogou no seu story caixinha de perguntas para o povo mandar o que eles queriam ver no seu celular. E a galera colocou direct. E quem estava lá no direct dela? Luiz Caridãozzi, 9, 9. Tá, tá. Então deixa eu... E aí eu digo mais. Nossa, isso aí. E não acabou por aí. Eu e Ricardo, como morador do mesmo quarto do Luiz, e eu, como melhor amiga, descobrimos que ele ia no cinema com o Ariad. Doía, no cinema, você doía? E assistiu o quê? Harry Potter. É, porque a gente é muito fã. É, exatamente. E a gente estava falando sobre isso no direct. Mano, vocês fãs ficam... Caramba. Esse vídeo é para eu saber o que está rolando aqui. Não teve o seu. Teve o meu, me quiseram no escopo, perguntaram que você estava namorando aqui. E eu tenho o meu direito. Eu, como seu melhor amigo, eu já sabia de tudo o que estava acontecendo. Eu sei tudo o que está acontecendo, mas eu não expus nada pra eles. Como seu melhor amigo. Quem começou? Quem começou? Eu não comecei. Eu não comecei. Não comecei. Isso é uma fake. A única coisa que eu falei... Ponte, confia. A única coisa que eu falei, eu falei assim. Luiz, está aí. Eu vou ter que acusar que realmente eles foram muito óbvios. Porque eu não sabia de nada. Mas não tem nada, cara. Mas eu, por exemplo, não sabia de nada. Fiquei concluindo que existe algo. Eu acho o seguinte. Eu acho que tem que segurar o bebê aqui. E vocês tem que fazer uma foto aqui da família. Uma foto da família. Aêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê Pronto. Foto da família. Pronto, gente. É isso, galera. Então, rapidão. Vocês estão assustando a menina, mano. Vamos pro sol. Vamos pro sol, então. Deixa eu falar. Vai parecer que eu sou um puto emocionado. Não, não, não. Você, como meu melhor amigo, contou pra mim, como amigo do Ricardo, contou que eu sou o filme do Harry Potter. Ponto. A gente vai fazer esse vídeo aqui pra entender o que tá acontecendo. Era só o filme do Harry Potter, então. Talvez o erro não foi o Richard ter comentado, foi a interpretação. A interpretação. Eu joguei no ar. Entendemos, entendeu? Eu joguei no ar, o universo entendeu. Bom, gente, brincadeiras à parte. Todo mundo amigo aqui, entendeu? Mas se quiser ser mais também pode. A vida é uma só. Qual é o problema, né? Como jovens, isso é mesmo. O filho não é meu, ninguém é seu filho. Eu acho que esse filho pode ser sabe de quem. Mas nós vamos achar o namorado da Ale. Acho que tem uma pessoa muito mais propícia ser pai aqui. O Ricardo. Ele tá namorando agora. Todo, todo. Todo, todo. Não sei por quanto tempo aí. Eu sou fraco da vacina. Sai! Tá amarrado! Sai! E da Gleda? A Gleda vai continuar, graças a Deus. Eu também, graças a Deus. É, nós vamos receber umas fotos que eu vou mandar pra ela. Que foto? Não sei. Pera, não. Tem foto, galera. Fake news. Como é bom, nos outros é referência. Eu brincando, galera. Não tem foto, não. Mas eu ia arrumar alguma foto pra falar. Brincadeira, mas a gente xipa, né? Casal só. E esse é tipo... Escreve o Scott Carreira. Chegou. É, gente. Eu falo flico mesmo. E é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Entendeu? Roubou minha brisa. Coloca... Eu quero já que se fosse em cima de mim. Eu vou em cima dos outros também. E é isso. Deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Porque temos dois vídeos por dia. Dias, sete e meia. Sábado, domingo. X. Um beijo. Tchau. Tchau.